Lê Lalaui, Lalaialaí, Lê Lalaui, Lalaialaí Tem mais ideia na via, passa pra curar 20 anos tá chegando, vou namorar pra mim Cada forma tá chegando, vou namorar pra mim Lê Lalaui, Lalaialaí Tem mais ideia na via, passa pra curar Lê Lalaui, Lalaialaí Tem mais ideia na via, passa pra curar Final de ano é plataforma, tá tudo liberado Elas querem encostar pro melhor baile de São Paulo É rica da plataforma que vai te passar visão Vem jogando a bunda em cima do paredão Vem jogando a bunda em cima do paredão Vem jogando a bunda em cima do paredão É rica da plataforma que vai te passar visão É rica da plataforma Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Balada, gostosa Vai sentar com força com essa rabo acabulosa Maldita, perigosa Vai sentar com força com essa rabo acabulosa Proposta irrecusável que a novinha vai fazer Como um passe pra sua base No, vou querer Fazer o portão em cima da laje No, vou querer Tomar do canque à vontade No, vou querer Isso que é vida de verdade Vou querer Vem jogando um passe pra sua base No, vou querer Fazer o portão em cima da laje No, vou querer Tomar do canque à vontade Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda viria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra mago, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar com a preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela Red Cups e 20 bodies everywhere Hands in the air like we don't care Girls, we came to have so much fun now Not somebody here might be the one now If you're not ready to go home Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho Move on You watch me Breathe until I can't breathe Shaking, falling Not a bad night Você pede um beijo Eu te dou um carinho Quando pede um cheiro Eu vou no seu ouvido Você pede um beijo Eu te dou um carinho Estou parado na janela E me pego a pensar Se não for com você Com nenhum não vai rolar Se eu tivesse te desenhado E te planejado Eu pediria para você não mudar Você é Brasilãzinha do Pacaembu Favela Nath Você é social da sul Meu pai tá bravo Meu pessoal tá bolado Mas eu me apaixonei No seu estilo vagabundo Princesinha cintas do Pacaembu Princesinha Cinderela Se encantou pela favela E o pai dela não gostou Só porque eu sou cantor Maloqueiro de favela Não desistir da danzela Ela é o meu primeiro amor E diz que eu vejo eu tô Não desistir da danzela Não desistir da danzela No mundo pode ficar me sofrer É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor E no começo pouco vai ser muito, se não nascemos pra dar certo vamos dar errado juntos Eu e você, um naguilê, um colchão e uma tv Nós dois trabalhando pra ter um futuro juntinho A geladeira cheia até aluguei um barraquim Só falta o seu sim Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho e todas as estrelas pra enfeitar nosso destino Me leve onde for, segure a minha mão, pois sei que você vai ser a minha direção Você acha o que me resistiria a mim? Olha bem no meu olhar Você vai notar o fim E depois de mim, o amor se fez Desde o dia em que eu te vi que ela tem minha vez O que eu não faria pra esse amor vencer Aquilo que eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Vem, 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 vem Fala galera! Renato na área! Beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo Salve rapaziada, eu sou o Corriquendo e começando com mais um vídeo pra vocês E aí seus lábios, beleza? E hoje galera, mais um vídeo pra vocês aqui no canal Põe pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo galera Seguindo galera, a minha vida, pra mais um vídeo pra vocês aqui no canal E aí Flores, tranquilidade de novo, pra quem não me conhece, meu nome é Miguel Lopes E pra tirar as viadas de minha santa pioriz, que é o mais lindo vídeo do canal E aí Flores, pra quem não me conhece, meu nome é Miguel Lopes Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo Salve rapaziada, eu sou o Corriquendo e começando com mais um vídeo pra vocês E aí seus lábios, beleza? E hoje galera, mais um vídeo pra vocês aqui no canal Põe pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo galera Seguindo galera, a minha vida, pra mais um vídeo pra vocês aqui no canal E aí Flores, tranquilidade de novo, pra quem não me conhece, meu nome é Miguel Lopes E pra tirar as viadas de minha santa pioriz, que é o mais lindo vídeo do canal E aí Flores, pra tirar as viadas de minha santa pioriz, que é o mais lindo vídeo do canal E aí Flores, pra tirar as viadas de minha santa pioriz, que é o mais lindo vídeo do canal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.